É a tabacada, é a tambosada, tomar no cu Polyvox, Rock Paz Piraia Debo enlizar esse hot hot e também os paralelo Tira a calcinha e o sutiã, fica pelada, safadona Lá pula, sai do chão, caralho, fudeu Polyvox, Rock Paz Piraia Tu é minha amiga, perde logo essa vergonha Tira a calcinha e o sutiã, hoje eu vou te falar na cama Teu e não vai saber que hoje você é minha dona Para, Poly, para, você é meu amigo e amiga do meu ex Polyvox, Rock Paz Piraia Debo enlizar esse hot hot e também os paralelo Tira a calcinha e o sutiã, fica pelada, safadona Lá pula, sai do chão, caralho, fudeu Polyvox, Rock Paz Piraia Tu é minha amiga, perde logo essa vergonha Tira a calcinha e o sutiã, hoje eu vou te falar na cama Teu e não vai saber que hoje você é minha dona Para, Poly, para, você é meu amigo e amiga do meu ex Polyvox, Rock Paz Piraia Debo enlizar esse hot hot e também os paralelo Tira a calcinha e o sutiã, fica pelada, safadona Lá pula, sai do chão, caralho, fudeu Polyvox, Rock Paz Piraia Tá, mas aí, ficou com dois anos de clube depois Eu só queria me sumir Agora tem nenhuma tira de mim Liu pra ele, não me atende Ela ainda tá falando por aí que não me conhece